Autorizadozinho, atenção, preparou para a perna direita, bateu, gol! Gol! É, é do Rio Grandensezinho, camisa número 9. Escanteio pelo São Paulo, atenção, bala fechada, gol! Gol! É, é do São Paulo, empata a partida, me pareceu ali o camisa número 6, Kevin! Atenção, olha o perigo, bola com o elemã, olha lá, batida cruzada, gol! Gol! É, é do Colorado! Erro de saída do São Paulo no sistema defensivo, a bala sobrou para Guilherme. Guilherme, camisa 7, vai comemorar com a torcida colorada no setor de visitantes aqui no estádio Aldo Dapuzo. Um para o São Paulo, dois para o Rio Grandense. Acho que é por causa da enchente aqui no Rio Grande do Sul. Olha lá, atenção, Rua, penalti! E aí, derrubou! E aí, vai para a perna esquerda, dê uma olhada, partiu, bateu, é gol! É, do guri teimoso, teu farfalhar no sussurra. Colorado, Colorado, 3 a 1 para o Rio Grandense. Atenção, falta para o São Paulo, bola na área, entrou! Não entrou, entrou, gol! Gol! Douglas! Douglas! Camisa número 7, caído praticamente sentado em cima da linha de fundo. Dentro da meta, a bola entrou, 3 para o Rio Grandense e agora 2 para o São Paulo. Douglas, camisa 7. Dá para recuperar, né, Diego? Com certeza, cara, o campeonato recém está começando. Como eu falei, a gente teve uma derrota hoje, mas agora é erguer a cabeça porque domingo já tem mais. Parabéns pela vitória. Que estreia, hein, Cristiano? Uma boa estreia, Ana Oliveira. Feliz, né, em ter visto a apresentação dos meninos. Os atletas saíram muito bem, né, como eu disse agora na entrevista anterior, a gente precisava se adaptar um pouco melhor à competição. É a primeira final, falta 5. A gente vai comemorar o que tem que comemorar, mas passou daqui, a gente já tem que estar pronto com o Rio Grande. É um bom clássico no domingo, jogo disputado. A gente vai ter 6 clássicos praticamente, né? Mas a gente está muito feliz pela vitória. O Rio Grande se demonstrou foco. Não teve a maior posse de bola, mas foi mais efetivo. É como eu acabei de falar, né, Oliveira? A competição, em alguns momentos, pede uma adaptação. O que a gente pensa como jogo e tenta passar para os atletas, que não é o melhor pensamento, não somos melhores, é o quê? Tentar ter a bola para poder jogar e fazer gols. Em alguns momentos não vai dar. E a gente precisava mudar alguma forma e botar essa bola na rede. Outros jogos, ano passado, os outros dois anos anteriores, a gente não fazia partidas ruins. Tinha um pouco melhor de posse de bola e não conseguia botar a bola na rede. Hoje, a gente conseguiu ser glorificado para poder fazer esses três gols. Não é fácil fazer três gols num jogo de terceira divisão. E hoje foi a nossa vez, né? A equipe de São Paulo muito forte, teve o posse de bola. Tentou nos encaixotar de certa forma ali, mas a gente ficou feliz de saber que a gente conseguiu entender essa competição. Então, adaptamos ao modelo da competição, um pouco mais brigado, mas quando a gente teve a bola no pé, a gente... Zinho, dois gols de pênaltis, hein, cara? Parabéns aí pela vitória. Primeiramente, agradecer a Deus pela vitória. Parabéns à nossa equipe também pelo jogo, pela batalha. Parabéns à equipe do adversário também, muito qualificada, muito experiente. A gente sabia que o campo ia estar pesado, ia ter uma guerra. E foi isso, foi como foi. Foi na guerra, foi na batalha, os 11 contra os 11 ali. Deu uma vida no 90. 105 minutos no caso, né? 10 minutos já crescem no segundo, mas... Mas é isso. Presidente do Futebol Clube Rio Grande, Paulo André Neves. Parabéns pela estreia, vitória, fora de casa, em pleno Aldo da Puzo, contra o tradicional Esporte Clube de São Paulo, presidente. É um grande jogo, né? Duas equipes mais tradicionais, né? Campeões da Última, e as duas estão se preparando. Segui a minha ex-atleta lá, ainda mora no coração da gente. Então, as duas equipes aí estão buscando, acho que vão longe também, né? O Rio Grande também está forte. O Rio Grande vem desse trabalho de formar atletas, né? Nós temos o nosso grupo, basicamente, são os meninos de 2019. Estavam aí hoje jogando, mostraram o Zinho de 2019, Pedro de 2019, Micael de 2019, o Todd de 2019. Então, são tantos os meninos que a gente veio formando, e eles estão chegando na maturidade, né? Talvez esse seja o momento deles, né? Talvez esse seja o momento deles, e esse não é esse, porque eles estão há quatro anos batalhando pelo que eles querem. Bom, vitória incontestável. Então, resta nesse momento convocar a torcida colorada, presidente Paulo André, para domingo, no clássico Rio-Rio, o torcedor a comparecer em bom número no estado do Toro de Quatro Pontes. Nós tivemos um desafio difícil, né? Agora nós temos outro mais difícil também, que é outro time que está vindo forte, né? Chegou a duas semifinais aí, o Rio Grande, mereceu ter subido ano passado, não subiu. E a gente precisa da torcida para nos empurrar, porque não tem jogo fácil. O guri pode ser o patinho feio, é o patinho feio sim. Mas o guri é brilhoso, o guri é teimoso, cara. Então, o guri vai brigar sim com as forças que tiver, e a força desses meninos aí, cara, eles são demais, eles são demais. Então, o torcedor tem o dever de comparecer. Olha, eu como torcedor fanático do Rio Grande, desde antes de nascer, né, que é a herança do meu avô, a gente luta dia a dia, né, Oliveira, tu sabe, a gente também o patrocínio forte, a gente pegou, a gente tinha um estádio debulido, a gente tinha uma torcida que achava que nunca mais ia ver o Rio Grande, o Rio Grande está aí, cadê a torcida? Agora a torcida tem que estar lá com a gente, tá? A gente precisa de vocês, esses guri merecem, eles estão batalhando, a gente está batalhando, a gente não ganha nada, a gente só ganha esse amor aí que a gente vê ali naquela torcida que estava ali hoje. A gente ama muito o Rio Grande, e a gente precisa, né, que vocês venham e mostrem o amor de vocês também, porque a gente sabe que o Rio Grande sempre foi a maior torcida da cidade e agora tem que voltar, tem que levar o Rio Grande para onde ele merece.